Fala galera, aqui é o Venni Olha, no vídeo de hoje eu quero tá mostrando pra vocês novidades e mudanças da nova atualização Além disso, vou tá mostrando novos itens que vão estar chegando nos próximos dias Já com skins da próxima atualização, hein? Então ó, não perde nenhum segundo desse vídeo E sem enrolação, vamos lá Chegou o novo Royale de verão, galera Olha como que tá aqui o novo Royale E você, olha aqui galera Aqui dentro você pode tá conseguindo por partes os conjuntos Olha, cada conjunto tá separado por partes Também tem mais algumas outras coisinhas E os tokens, é claro Tem 1, 2, 5 e 10 tokens aí que você pode tá pegando E aí você vai aqui na troca E troca esses tokens também pelas skins Que te ajuda mais fácil, né? Cada parte do conjunto tem um valor aí Não tá tão caro, pra falar a verdade O valor de tokens que você tem que trocar Aqui ó, aqui dá pra saber galera O chapéu tá por 8 O peitoral tá por 12, né? Que tá sendo mais caro assim E o resto eu acho que segue a mesma coisa, tá vendo? É todos os mesmos valores aqui E a gente tem também a recarga, né galera? Aqui na recarga Token da praia 1 diamante você pega 2 300 diamantes 6 E 500 diamantes você pega 10 Que já dá até pra trocar algumas partes já, né galera? Vamos tá girando aqui? Eu não ia girar Mas vou girar Ah, não vou girar não Não galera, não vou girar Porque eu já tenho o que eu queria, né? Que era o hypado E o rolezeiro, né? Eu nem lembrava que eu tinha essa daqui Pra falar a verdade, galera E aí o Pantera cor-de-rosa também Ele já voltou em vários eventos Então acho que eu não vou tá pegando não, galera Aqui no servidor brasileiro A Garena colocou nos eventos Algumas coisas pra gente tá conferindo, né? Da atualização Eu quero começar nessa parte aqui, ó Experiência de batalha melhorada O dano tem efeito na medida em que o indicador de dano é ativado Ou seja, tem uma mudança aqui, ó Aqui é um exemplo, galera Se eu tiver um vídeo depois eu mostro pra vocês Mas o antes A pessoa atirava em você E dava um dano, né? Aqui tá dizendo tipo 15 de dano Dava um dano no inimigo Só que o inimigo não sofria dano Porque ele colocou um gelo na frente Então é como se ele não tivesse recebido dano Agora na atualização Você atira Mostrou o dano Deu dano, entendeu? Então agora, galera Não se preocupe Se você deu dano E achar que não deu dano no inimigo Agora vai dar dano sim Né? Porque ele colocava um gelo E o dano sumia, né? Ele não recebeu o dano Agora ele vai receber o dano sim Como vocês estão vendo aqui Então a melhoria de perda de dano Então agora tá funcionando, né? Porque a Garena Eu não sei porque eles nunca arrumaram isso, né? Mas é uma coisa interessante de mostrar pra vocês Tem também aqui Diminuição da espera pra começar Não sei se é pra começar a partida Eu acredito que seja isso sim, né, galera? Ou pra iniciar o jogo, enfim Mas olha Antes a espera era longa Agora a espera vai ser mais rápida, né? Tá vendo, galera? Essa espera só um pouquinho Muito interessante, né? Aqui também eles falam Algumas coisas que eu já falei pra vocês, né? Que os slots de personagens serão gratuitos O placar regional de armas, né? Vai ser regional, inclusive, galera Acho que é tipo do estado que você fica E no Brasil, é claro Tem também Novo ano, nova atualização Que é um login pra gente tá fazendo, né? No dia da atualização E esses ajustes aqui Depois eu explico certinho pra vocês E a Garena BR postou recentemente Uma prévia da atualização Eu achei que eles nem iam postar nada Então isso daí tá ótimo, galera Atualização de 11 de janeiro Primeiro os ajustes no Bero Royale Temos os novos barracões, né? Que é aquele arsenal Que você tem que pegar uma chave lá Na máquina de vendas E aí você consegue abrir Que dentro desses barracões Há itens melhores Aparentemente vai ter itens bons mesmo lá dentro Lembra que eu falei pra vocês Que não tinha nada? Mas vai ter aquelas armas lá Nível 3 lá dentro Aquelas coisas Então vai tá bem interessante Outra coisa que a gente tem lá É o reviva no modo solo Como vai funcionar, galera? É aquilo que eu falei pra vocês Você vai ter uma nova chance aí De tá se revivendo Porém é nos 3 primeiros minutos da partida Passou os 3 primeiros minutos da partida Você não pode mais se reviver Isso me lembrou bastante O Call of Duty Warzone Que é claro Não é igual Mas lá você vai pra um Gulag, né? Que lá você tem a chance De tá podendo se reviver Lá é legal Que você compete com alguém Quem que vai sobreviver? Quem que vai conseguir se reviver, sabe? Aqui no Free Fire não vai ser assim É claro Os 3 primeiros minutos Você tem disponível aí Pra poder tá morrendo E se reviver Aí a gente tem também A mudança nos veículos Lembra que eu falei pra vocês Que ia ter mudança? Agora veículos podem se levantar do chão Eles ficavam grudados Eu acho que no chão, né? E também vai ter mais facilidade Pra subir nas colinas Porque a velocidade dos veículos Foram aumentadas Ficou muito melhor, galera Temos novos objetos Esses daqui vocês estão Bem familiarizados no canal Tem o radar Pra encontrar itens pra você E tem o bloqueador de sinal Que ele vai tirar você Do radar dos drones E também de habilidades Que rastreiam Muito bom Temos aí novidades De alguns eventos Que vão estar chegando Essa semana, galera Já tá chegando Inclusive pra alguns servidores Que é meio que um evento Aí, ó O Festival Cami Ó, vocês estão vendo aí Atrás, né? Dessa imagem do calendário Tem as skins aí Pra essa temática Que elas vão estar chegando Pra Marca Dencho, né? Vocês estão vendo Que elas têm Mais essa temática Oriental e tudo mais Vai estar chegando aí Um evento especial Pra essas skins E ali tem algumas coisas De graça Que eles vão estar ganhando Tá vendo? Tem essa skin de veículo Aí de graça Essa skin que provavelmente É da Foice Tá vendo? Que é uma cobra, né? Vocês estão vendo ali Muito top Se eu não me engano Se eu não me engano Aí é do servidor Latam Não tenho certeza ainda Pra dizer pra vocês Mas tá escrito em espanhol, né? Acredito que seja Pro servidor Latam sim Temos também Uma nova skin de Asa Delta Chegando pro servidor brasileiro Inclusive Tem data, tá? Vai ser dia 14 de janeiro Dia 14, galera Pra vocês verem Vai ser sábado, tá? Aí, ó Tem as informações Prepare-se para ser fisgado Nesse Escolha Royale Então é uma Escolha Royale mesmo A Garena já até confirmou Tem essa outra imagem Pra vocês verem Que é uma Asa Delta mesmo, né? Tem algumas coisinhas aí Pra essa temática Se eu não me engano É pro evento do Ano Novo Chinês Lembra que eu falei pra vocês Que ia ter o evento Do Ano Novo Chinês? Então Aí vai ser com algumas skins E uma delas Já vai ser essa skin De Asa Delta Tem emote também Dessa Asa Delta Vou mostrar pra vocês Já direto na atualização Ah, e falando na marca Denchel Tem uma outra coisa Que vai ser adicionada Que já tinha, né? Que é esse passe aí Galera de 2019 Eu amo demais esse passe Que foi dos Samurais Demoníacos, né? Então como também tem essa temática Oriental Vai tá chegando sim Na marca Denchel Muito legal Pra quem já tem Já vai tá conseguindo uns pontos Aí na marca Denchel E desbloqueando as recompensas, né? Muito legal E agora vamos conferir As mudanças No jogo mesmo Do Skyler E do personagem Quem tá Vamos começar aqui Pelo Skyler É esse personagem chato Aí das partidas Quer dizer Chato pra uns E pra outros É claro que usa Ama demais E pra quem não gosta Também já usa ele Aquela coisa Usa porque tá ajudando Na partida, né? Mas eu nunca tive oportunidade De usar ele Porque eu nunca Nunca me interessei Sabe? Porque cada um Se interessa Pela habilidade Que quer Então Aí eu nunca Pensei assim Ah, quero usar a habilidade Do Skyler Mas a habilidade dele É interessante Mas vamos ver as mudanças Tem um formato Diferente aí De como ela vai tá funcionando Pra quem falou Que isso ia acontecer Tá certo, hein galera? Das informações Que eu tinha lido Pra vocês Agora a gente tem Um vídeo mostrando E tinha algumas pessoas Que comentou Sobre isso aí No último vídeo Que realmente vai ser Em área, né? Vai ser um dano em área As paredes de gel próximas É mais ou menos igual Aquela granada corrosiva Que a Garena trouxe Recentemente pro jogo Agora a habilidade Do Skyler Vai ser mais ou menos Assim também Aí quando você Joga a habilidade dele Ela afeta Algumas paredes de gel Aí Só que Vocês viram ali Que não quebrou elas, né? É que na verdade Também não sei Se a habilidade aí Tava no nível máximo ou não Mas vocês vendo aí Que dá um dano Em algumas paredes de gel E continua dando dano Igual aquela granada corrosiva mesmo Não vai ser tipo De repente assim Joga Quebra tudo As paredes de gel Enfim Vai ser diferente agora A habilidade dele Achei muito bom Inclusive Essa mudança aí Pra o Skyler Comenta o que vocês acharam Também, hein? E também temos o Quem tá É daquele jeito Que eu falei pra vocês mesmo Você ativa o escudo E pode atirar com o escudo Que ele não vai quebrar Mas é claro Tem um porém O dano vai ser reduzido menos Entendeu? Então vai reduzir menos dano Do que reduziria Se você não atirasse Então se você não atirar O dano que reduzir vai ser maior Aí você atira O dano que reduzir vai ser menor Mas ainda assim vai tá reduzindo o dano E o escudo ainda vai tá durando Até o final da habilidade E agora eu tenho novidades pra vocês Da próxima skin de transformação Que vai chegar na atualização Em parceria com Devil May Cry Tá aí na tela pra vocês verem Galera Olha como que é Nossa Top demais Tem a versão vermelha E tem a versão azul também Bem diferente das skins Que tem aqui no jogo, né? Quer dizer É claro Até porque veio de outro jogo também Mas aí ó Pra vocês verem Vai ser essa skin E também eu quero tá mostrando pra vocês A skin certa do passe Tropa Bionica Ó o nome do passe Vai ser Tropa Bionica Que é o terceiro passe Booyah Que vai tá chegando aí pra gente Então eu quero tá mostrando A skin feminina certa Porque a que eu tinha mostrado pra vocês Era uma skin roxa Nada a ver com a temática, né? Que colocaram errado Mas tá certo agora Vai ser essa skin aí Preta e azul E vocês tão vendo Que não tem nada a ver com coelho, né? Eu tinha falado que era mais ou menos Coelhos cibernéticos, né? Mas na verdade vai ser alguma coisa Relacionada a cibernético mesmo Não coelho Até porque o nome do passe Vai ser Tropa Bionica Mas o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já vai deixando seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino De notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo